Rapaziada, estamos trazendo mais um vídeo aqui, uma solução aí. Falam que é uma solução, né? Sabe aquele problema que você está no seu carro? De falhar, que você colocou um combustível ruim, seus bicos estão sujos. Cara, esse produto aqui, ele promete resolver isso, né cara? Colocar lá no tanque, você coloca no tanque e anda 6km com ele. Fala que resolve, rapaziada. Comprei, né? Meu carro está com um problema, voltou o problema que estava. A gente vai fazer esse teste. Será que resolve, rapaziada? Se resolver, vocês ficam no vídeo, mano. E fortalece. Aí eu falo para vocês. Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos começando mais um vídeo, é um pesado. E dessa vez, né cara, meu carro voltou, rapaziada, com aquele problema de falha, né? Quando o bico está sujo, sabe? Fica, bum, 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 sabe? Não vai. E a gente está trazendo uma solução, que dizem que é uma solução, né? Que dizem que esse produto aqui resolve também. Ele fala que limpa rapidamente bicos e injetores de sistema de alimentação, sistema de admissão e câmera de combustão. Esse produto aqui você tem que colocar no tanque, né? Comprei na AutoZone. Vamos ver se resolve, a gente vai fazer isso aí. Meu carro está falhando demais. Bico está... Cara, fez a limpeza de bico, mas continuou, abasteci em um outro posto e continuou com o problema, né? Mas vamos ver se resolve, né? Vamos ver se vai solucionar. Se solucionar, rapaziada, esse produto aqui vai ser o para vocês comprar, para estar fazendo aí o procedimento do seu carro. Esse daqui, ó, ele é a marca Koube, né? É para motores gasolina e flex. Mais potência, mais economia, menos poluente. Zero pré-ignição. Aplicação via tanque. Então a aplicação dele, cara, é colocar aqui dentro do tanque aqui, ó. Você vai despejar junto com a gasolina, com o combustível que você está. Antes de colocar esse produto aqui, não coloque bastante combustível no seu carro. Deixa eu gastar um pouquinho, né? E você vai e mistura. Ele fala que resolve. Vamos fazer isso aí. Vamos colocar aqui dentro. E vamos andar os 6 quilômetros aí que pede para andar, né? Com esse produto agindo, para ver se realmente vai tirar essa falha do carro. Se realmente vai limpar os bicos aí, rapaziada. Então mais um sistema aí caseiro. Não sei se vai resolver. Vamos ver. E vamos fazer esse teste. Ah, rapaziada, aí vocês puxam aqui. Acho que tem que puxar aqui, né? Vamos ver. Esse líquido... Nossa. Será que vai dar? Vai dar uma vez. Colocar tudo, um líquido azul. Líquido azulzão. Vamos ver se vai realmente resolver. Tem o cheiro de thinner. Olha o líquido, é azul. Nossa, eles caram na florzinha. É, então. Só o preço. É só o preço. Saiu na base de R$52,00. Vamos ver se vai valer, rapaziada. Deixa eu deixar aqui o... Tanque. Vamos ver se vai resolver, né? Tomara que resolva, né? Dá uma... Acelerada agora. A gente vai dar uma acelerada agora para ver se... Resolve, né? Vamos curtir o carro, Flávio, rapaziada. Se resolver, já te passo o nome certinho do produto, onde você acha. E o preço. Vamos ver. Vamos ir para frente e para trás aqui só para dar uma misturada, né? No combustível. É, então. Vamos ver, né? Vamos dar uma misturada aqui no... Dá uma misturada bem no combustível. E vamos andar um pouquinho com ele para ver se vai voltar e se vai parar de falhar. Tomara que rezou, rapaziada. Parece que está dando uma aliviada na falha aí, hein? Parece que está dando uma aliviada na falha. Vamos ver, né? Vamos andar uma um pouquinho. Vamos deixar o produto misturar bem ali no tanque do carro com o combustível. Né? Para ver se vai realmente resolver aí tirar essa falha. Para que resolva. Ele estava falhando mais, rapaziada. Vamos ver. Estava muito ruim. Parece que está firmando. Parece. Vamos dar uma chacoalhada ali para misturar mais ainda. Olha, ele está com umas falhinhas ainda. Para vocês perceberem, olha. Olha, na marcha lenta, olha. Olha a hora que você acelera. Dá umas falhadinhas ainda. Vamos ver. Olha, vou mostrar para vocês. Está vendo as falhadinhas que está dando? Dá umas falhadinhas. Mas vamos ver aí. O que vai. O que vai resolver. Lembrando que eu paguei R$52,00 nesse produto. Dizem que limpa os bicos injetor. Né? É uma maneira aí mais fácil também. Sem mandar alguém limpar. Fala que esse produto é bom para caramba. Vamos ver se realmente é, né, mano? Eu senti uma diferencia já. Fala para vocês, rapaziada. Eu já senti uma diferencinha já. Aí no produto, né? Vamos ver aí o que vai dar. Dá uma voltinha aqui pela vila. Vamos ver se vai melhorar, se vai piorar. O que vai acontecer. Vamos ver. Rapaziada, eu confesso para vocês que já deu uma melhorada, hein? Falar para vocês. O produto realmente funciona bastante, cara. Já senti uma diferença aqui no carro, de verdade. Parou. Deu uma parada de falhar. Olha, vamos ver na lenta. Olha, está dando umas paradas já de falhar já. De verdade, rapaziada. Não estou brincando. O meu carro, ele estava... A gente fez a limpeza de bico, só que estava falhando de novo. Eu tinha voltado o problema novamente no carro. Voltado todo o problema que estava no carro. E... sei lá, cara. Parece que está saindo um pouco das falhas. Aparecendo. Vou dar um pouquinho para ver, né? Para ver se realmente vai dar bom, se vai dar ruim. Vamos ver aí o que espera. Esse produto. Mais uma voltinha aqui no quarteirão. Vamos dar aquela voltinha só para ver se vai limpar realmente. Se não vai. Vamos ver se vai sair. Está querendo dar umas falhadinhas ainda. Mas vamos dar mais uma volta. O cara falou que dentro entre seis quilômetros ali. Para realmente dar uma limpeza bem na parte dos bicos, né? Vamos ver se realmente é isso mesmo. Se não é. Quero que seja, cara. Estava falhando demais. Vamos dar de boinha aí. Já senti já que deu uma tirada das falhas aí, rapaziada. Fala para vocês. De verdade. Já deu uma aliviada. Já deu uma aliviadinha aí. Vamos dar mais um pouquinho para ver se... Se sai totalmente essas falhas aí. Está indo bem. Está indo bem. Parece que está saindo um pouco da falha. Vamos dar mais uma voltinha. Para ver se realmente dá mais uma limpadinha aí no... Na parte da injeção. Lembrando, rapaziada, que esse... Que esse produto, ele limpa a parte dos bicos injetor ali do combustível, mano. E sim, rapaziada. Ó. Na lenta. Vocês lembram como estava na lenta, né, mano? Estava falhando demais. Vamos deixar na lenta aqui. Vamos ver. Ó. Como melhorou. Melhorou demais. Melhorou, rapaziada. Vou falar para vocês. Vamos ver de novo. Vamos ver. Vou deixar ficar na lenta. Vamos ver. Ó. 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 Tem uma falhadinha, mas ó. Foi. Estava pior. Vocês lembram lá embaixo. De novo, ó. Ó. Está indo tranquilo. Parece que resolveu. De verdade, rapaziada. Parece que resolveu o problema. Saiu um pouco do probleminha aí da... Da parte da injeção ali, cara. Parece que desentupiu alguma coisa. Uma coisinha ali parece que mudou. Rapaziada, eu confesso para vocês que melhorou sim. Falar para vocês. Ó. Lembrando que eu tinha feito vídeo, né? Fui na casa do meu tio. Só que voltou o problema, cara. Voltou o problema. E de... De falhar e tudo mais. A gente comprou esse produto aqui para fazer o teste caseiro. E resolveu muito. A gente já volta, rapaziada. Para ver se realmente resolveu. A gente já volta com o resultado. Fique no vídeo, mano. Se resolveu, eu vou passar tudo para vocês. O nome. Quanto que custa. Onde eu achei. E fique ligado, rapaziada. Então, rapaziada. Realmente funcionou. Meu carro aí está sem as falhas que estava dando, né? Esse produto aqui. Vamos falar na especificação dele. Eu achei na Autozone. Né? Aqui da minha cidade. É produto da Koube. Produtos automotivos. Né? Para motores de gasolina e flex. Mais potência, mais economia. Menos poluentes. Zero. Para ignição. Aplicação de via tanque. Via tanque é que você coloca aqui, ó. Direto aqui no tanque. Né? Para misturar com combustível. Para fazer... Dar o resultado lá nos bicos, mano. Ele promete. Limpa rapidamente os bicos e injetores. Sistema de alimentação. Sistema de admissão. Câmera de combustão. Rapaziada. Esse produto aqui eu paguei em torno de R$52,00, né? É um produto bem forte aí. Para limpeza de bico caseiro aí. Né? Você coloca aqui direto no tanque. Ele vai misturar com combustível. E vai agir nos bicos do seu carro. Então, realmente funciona, rapaziada. Esse produto aqui realmente funciona. Meu carro está sem falha agora. Vou dar uma partida ali para vocês verem. Meu carro estava muito ruim. Até na partida, ele estava falhando demais. Melhorou 100%. Ó. 100%, rapaziada. Sem falha. Ele não estava fazendo isso, rapaziada. De verdade mesmo. Ele estava com muita falha. Realmente funcionou, cara. Realmente, rapaziada. Então, fechou o problema. Mano, podem comprar. Rapaziada, pode comprar. Que eu não estou mentindo, mano. Produto super resolve. Então é isso aí. Deixa muito like. Se inscreva no canal. E mostrando o produto novamente. Aqui para vocês. Vocês acham na casa de materiais de carros, velho. De acessórios para carros. Mas na Autozone, né, velho. Você chega lá e fala assim. Eu quero um produto para colocar no tanque do carro. Para limpeza de bico, cara. Se for. Rapaziada, compra dessa marca aqui. Colby Perfect Clean. Que é o melhorzinho aí para estar fazendo. 52 conto, mano. Então, tamo junto. É nóis. Obrigado por tudo, rapaziada. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.